Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar uma proposta de valor em quatro passos. Eu reuni aqui quatro passos sobre os quais nós vamos conversar e é com base neles que você vai construir a sua proposta de valor. Mas aí vem a pergunta, por que criar uma proposta de valor? Qual é o objetivo de uma proposta de valor? E eu te digo, o objetivo da proposta de valor é responder a seguinte pergunta. Qual o problema o seu produto ou serviço resolve? Essa é uma pergunta que eu faço para alguns especialistas que muitas vezes ficam embaraçados sem saber direito como responder, sem ter muita clareza sobre qual é o problema que o produto deles resolve, qual é o problema que o serviço deles resolve. Então é importante você ter clareza sobre isso, porque quando você não tem clareza a respeito do problema que o seu serviço ou que o seu produto resolve, você não consegue construir uma boa promessa. E é a promessa que define o quanto você vai ser efetivo em vendas. Você até pode ter um grande produto, você até pode ter um excelente serviço e grande capacidade técnica. Mas se você não tem uma boa promessa, que quando o cliente se depara com ela, se sente impactado pela promessa que você está fazendo, você não vai conseguir ser efetivo em vendas. O que vai determinar se você vai ser bom em vendas, se você vai fechar bons contratos, se você vai conseguir ter clientes te procurando, é a qualidade da promessa que você faz. E a sua promessa vai ser melhor na medida da clareza que você tem sobre que problema o seu produto resolve, sobre que problema o seu serviço resolve. Então, para a gente trabalhar a construção de uma proposta de valor que seja atrativa para o seu cliente, nós precisamos pensar nessa pergunta. Que problemas o seu produto ou serviço resolve? A resposta dessa pergunta é que vai determinar quanto você vale para o seu cliente. O seu cliente vai pagar para você mais ou menos, ele vai aceitar ou não pagar o ticket, o valor, o orçamento que você cobra, que você pretende lançar como proposta para ele, dependendo da qualidade da resposta que você dá para essa pergunta. Ou seja, responder qual é o problema que o seu produto resolve, dá a medida do seu valor para o seu cliente. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo através de quatro passos. Primeiro passo para você criar uma proposta de valor atrativa é identificar, notificar, na verdade, listar quais são as atividades e os problemas do seu cliente. Isso é fundamental. Você precisa fazer uma lista de todas as atividades que o seu cliente tem naquele nicho que você escolheu atuar, o nicho que você já definiu. Você precisa fazer uma lista de todas as atividades do dia a dia, do cotidiano do seu cliente, para que você possa ter clareza a respeito de que problemas ou de que ganhos você pode gerar para aquele cliente, daquele nicho, com essas atividades que você identificou. Então, faça uma lista dos problemas que o seu cliente pode ter ou das atividades que ele realiza diariamente e é com base nessa lista que você vai partir para o passo dois. Qual é o passo dois da proposta de valor? É você identificar quais são as repercussões desses problemas e dessas atividades no dia a dia do seu cliente. Quais são as dores que o seu cliente sofre a partir da necessidade de realizar essas atividades que ele realiza diariamente. Então, com base nessa lista, você examina quais são as dores que ele sente, quais são as dificuldades que ele tem. Imagine o seguinte, que você identificou que como atividade do seu cliente, ele precisa abrir a loja dele todas as manhãs e fechar a loja todo final de expediente. Então, ele é o responsável por abrir a loja e por fechar a loja. Digamos, seja alguém que trabalha no varejo, que você está atendendo. Quais são as dores que esse cliente tem por ele ter a sua obrigação de abrir e fechar a loja todos os dias. E isso pode ser uma dor que ele esteja sentindo. De repente, ele quer ter mais flexibilidade, ele quer ter mais disponibilidade para se ausentar. Isso é só um exemplo. Então, com base na lista de problemas que você identificou do seu cliente, você vai ver que dores ele sente em razão desses problemas. E aí é o segundo passo para você começar a ter clareza a respeito da sua proposta de valor. Terceiro passo. Definir como o seu produto vai resolver esse problema. Quais os meios você tem para ajudar o seu cliente através de quais ferramentas você resolve o problema do seu cliente. Então, o terceiro passo, você já vai se debruçar na solução. É o ponto central da sua proposta de valor. Com base naquelas dores, com base nos problemas que o seu cliente tem, que tipo de ferramentas você possui para auxiliar o seu cliente a não ter mais aquele problema. Qual é a solução que você tem para resolver especificamente aquele problema que você quer resolver. Aquele problema que o cliente quer resolver. Esse é o terceiro passo. Então, você vai criar o seu arsenal de soluções para todos os problemas que você identificar com base na lista de atividades do seu cliente. Então, esse é o terceiro passo para a sua proposta de valor. E o quarto passo é definir qual é a sua promessa. Dizer exatamente o que o seu produto resolve. É a resposta para aquela pergunta do início do nosso vídeo. Então, quando você consegue responder com clareza essa pergunta, qual é o problema que o seu produto resolve. Qual é o problema que o seu serviço resolve. Quando você tem clareza nessa resposta, você tem uma promessa. Você consegue prometer uma coisa efetiva para o seu cliente. E assim você consegue ser mais efetivo em vendas. Quando você chega para o seu cliente e diz, olha, se você contratar o meu serviço, eu te prometo que eu consigo resolver isso e aquilo. Você diz exatamente quais são os problemas que você vai resolver para ele. E se ele tiver a perspectiva realmente de solução daquele problema que hoje causa dores a ele, ele vai te contratar. Então, esses são quatro passos aí que são bem efetivos. Eu uso esses quatro passos. São os quatro passos que eu uso para definir uma proposta de valor. E aqui a gente tem outras aulas onde você vai ter mais aprofundamento de como se faz uma proposta de valor. Mas esse é um pensamento importante. Você tem que ter em mente que esses quatro passos são essenciais para você conseguir fazer uma boa proposta e fazer uma boa promessa para o seu cliente. E assim, fechar bons contratos. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.